Bom dia, quarto ano, como é que vocês estão? Um beijo em cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, nossa aula de arte, 28 do 9 de 2020. Gente, Tiana separou hoje uma aula muito legal. Por quê? Porque iniciamos uma nova estação, que é a estação primavera, certo? Sabemos que temos quatro estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Isso, então, como iniciamos a estação? Primavera passou o inverno, agora chegou a primavera, que é a estação das flores. Tiana preparou uma aula muito legal. Vamos conhecer um pouco a estação da primavera, Tiana. Vamos falar um pouco da primavera. Mas antes que Tiana inicie, eu gostaria que vocês separassem um material. Por quê? Porque vamos confeccionar. Vocês lembram que no dia da árvore, nós confeccionamos uma árvore, um fantoche de árvore que Tiana recebeu muitas imagens. Ó, vocês são nota 10, certo? Tiana fica muito feliz em saber que vocês assistem e vocês também confeccionam, certo? Os objetos que a gente aqui constrói, né? Faz junto com vocês. Então, Tiana fica muito feliz em receber essas fotos. Então, antes que Tiana inicie, gostaria que vocês separassem os materiais. Ó, materiais fáceis, materiais que vocês têm com certeza em casa, tá bom? Então, ninguém precisa sair para comprar material nenhum. E até mesmo, se não tiver o material que Tiana está solicitando, você pode substituir, certo? Mas eu tenho certeza que o material que vamos confeccionar o nosso girassol, vocês com certeza vão ter sim em casa. Então, ó, iremos confeccionar, certo? Um girassol para homenagear a primavera que é a estação das flores. Então, o que vamos precisar? Vamos precisar, ó, daquele rolinho do meio do papel higiênico. Ah, tia, eu não tenho esse rolinho do meio. A gente pode improvisar, pegar um papel e enrolar e deixar assim, certo? Mas eu acredito que todos têm sim um rolo de papel higiênico. Certo? Certo? Então, ó, o rolinho, né, do meio do papel higiênico, deixa eu colocar aqui. Vocês irão precisar de tesoura, certo? Deixa eu colocar aqui. Vocês irão precisar de palito de churrasco. Tia, eu não tenho palito de churrasco. Vocês também podem improvisar, usar outro palito, tá certo? Deixa a tia mostrar aqui. Eu consigo fazer... Tiana pegou aqui. Tiana pegou aqui. Eu consigo fazer, ó, um palito com folhas, folhas de ofício. Então, deixa a tia baixar só um pouquinho aqui. Tiana enrolar para vocês observarem. Ó, não tem o palito de churrasco com a folha de papel ofício. Agora tem que ser bem fininho, tá? Vocês conseguem confeccionar um palito, certo? Ó, deixa eu levantar um pouquinho. Tá vendo? Então, ele fica bem durinho, certo? Não tem o palito de churrasco. Tiana substitui fazendo o seu palitinho com papel ofício. Certo, gente? Então, vamos lá. Palito de churrasco, o rolo do papel higiênico, tia, o miolinho, né, isso? Tia, tesoura e mais. Tiana vai utilizar para obrir o palito. Tiana vai utilizar a fita durex verde. Mas se vocês não tiverem, não tem problema. Vamos precisar de tinta guache. Amarela, tinta guache. Amarela e tinta guache verde. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão pintar, tá certo? Ou o palitinho de churrasco ou o palitinho que vocês irão fazer com o papel que tem tinta guache. Sem problema, gente. Substitui por giz de cera ou lápis de cor. Mas não deixa de fazer. Certo, turma? Posso contar com vocês? Ah, e cola. Certo? A colinha branca mesmo. Tiana tem essa aqui porque ela é mais rápida. Eu preciso colar para que vocês possam ver mais cola branca, tá certo? Cola perfeitamente. Certo? Então, separa todos esses materiais que Tiana acabou de falar e agora vamos prestar bastante atenção na aula. Certo? Posso contar com vocês? Então, prestem atenção. Como a primavera chegou, vamos conhecer um pouquinho da estação. Certo? Estou aqui. Olha só, gente. Tia preparou para vocês. A primavera começa sempre no dia 22 ou 23 de setembro. Quando termina o inverno, então, terminou o inverno, tia Ana, chegou a primavera. Terminou a primavera, tia Ana, chegou o verão. E aí vai passando as estações. Então, a primavera começa no dia 22 ou 23 de setembro. Quando termina o inverno e acaba em 21 ou 22 de dezembro, dando lugar ao verão. Então, iniciou agora em setembro. A primavera, ela vai até, tia Ana, bem próximo do Natal, 22 de dezembro. Certo, turma? Ó, a primavera é conhecida, né? Como as estações das flores. No entanto, essa é uma característica da primavera apenas em algumas regiões do planeta. Por que, tia Ana, é uma característica em algumas regiões do planeta? Porque, vejam só, gente. Aqui mesmo no Brasil, as estações do ano não são bem definidas. Porque já aconteceu de ser inverno e tá o sol, muito sol. Já aconteceu de estar no verão e ter muita chuva. A mesma coisa acontece com a primavera. É a estação das flores. Sim, é. Mas, vai ter partes, né? Do Brasil, principalmente, que não. Vocês não irão ver flores. Mas, sabemos que, na maioria, né? Dos lugares, a estação das flores, sim, é a estação da primavera. Certo? Então, ele diz, no Brasil, as estações do ano não são bem definidas. E o período da floração das plantas ocorre em épocas distintas. Não apenas na primavera, variando de acordo com a espécie. Então, ó, no cerrado, por exemplo, os ipês florescem no inverno. Que coisa! Então, poderia florescer, né? Isso na primavera, que é a estação das flores. Mas, aí tem um exemplo dos ipês. Eles florescem no inverno. Trazendo um colorido especial à paisagem seca. Certo, turma? Vamos seguir. A Diana trouxe algumas, né? Algumas espécies de flores. A gente sabe que existem várias. Cada uma mais linda que a outra. Girassol, margarida, entre tantas. Lírio. Ó, Tiana trouxe outras. E, tia, hoje vai representar, né? Homenagear a estação do ano com a confecção do girassol, né? É uma flor linda. Não é isso, gente? O girassol. E, Tiana, pra encerrar, tá? Com um poema de Cecília Bueno dos Reis, amoroso. Que tem como título, Primavera. Certo? Prestem atenção e vamos ler junto comigo. A primavera, com suas flores, pincela a mata de muitas cores. Enfeito o campo, toda a floresta, como se cada dia fosse uma festa. Nos ramos verdes, abrigo os ninhos e põe perfume pelos caminhos. Os insetos voam de flor em flor. Os passarinhos tireiam cheiros de amor. As borboletas parecem flores, com duas asas e muitas cores. As borboletas parecem flores, com duas asas e muitas cores. Raios de sol douram a terra, dando vida à primavera. E, deslumbrando o meu coração, reza baixinho esta oração. Veja, meu Deus, nesta beleza, a vossa bênção à natureza. Lindo, né, gente? Lindo o poema Primavera, de Cecília Bueno. Então, Tiana, agora vai voltar. Isso, voltei. E vamos agora, meus amores, confeccionar o nosso girassol. Ah, Tiana esqueceu também pincel. Certo? Tiana não vai utilizar o pincel porque eu não tenho pincel. Então, eu não vou deixar de fazer porque eu não tenho pincel. Eu vou usar o meu dedo. Certo, turma? Então, vamos lá. Primeira coisa que vamos fazer. Vamos pegar o papel, né? O rolinho, o miolinho do papel higiênico. E vamos riscar ao meio. Certo? Tiana tá riscando. Por que, Tiana? Porque quando utilizarmos a tesoura para cortar, não podemos passar a linha que acabamos de fazer. Certo? Ó, Tiana, tá vendo? Fez riscos para ficar meio a meio. Ó, tá vendo? Certo. Então, vamos agora, ó, cortar, tipo franjinhas, né? Cortar, tipo franjinhas. Cuidado para não fazer muito fino, também nem muito grosso. Olha só a medida que Tiana tá fazendo. Tá vendo? Então, você olha aí, você vai cortando. Cuidado, lembram? Tiana fez a linha, ó. Então, não passar da linha. Certo. Vamos cortando. Corta com cuidado, tá certo? Com calma, tranquilidade. Para que o nosso girassol fique lindo. Certo. Ó, é tipo uma sainha. Não é isso? Então, observem que Tiana cortou até a marcação que ela fez. Eu vou agora virar e vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Cuidado, gente, para não cortar e passar direto. Não passa, ó, da linha que você riscou, tá certo? Então, faz a mesma coisa, mas franjinhas, né? Sainha. Parece uma sainha de franjinhas. Então, ó. Vai fazendo com bastante cuidado. Principalmente quando for no segundo, né? Para você não passar direto. Isso. Ok. Então, ó. Ficou assim o nosso papel higiênico. Certo? O nosso rolinho do papel higiênico. Agora vamos dar forma. Certo? Ó o nosso, ó. As nossas pétalas. Do nosso girassol. Tiana tá virando. Ó. Olha só. Certo? Do outro lado. A mesma coisa. Por isso que eu disse cuidado. Para não cortar, certo? Porque aqui seria nossas pétalas. Então, gente. Olha só. De um lado. E do outro. Certo? O que vocês precisam? Para o miolinho. O que a gente vai fazer? Tiana tem um pedaço, tá? De EVA brilhoso. Ah, tia. Eu não tenho. Gente, não tem problema. Você pode usar. A folha de papel ofício. Pinta. Faz o círculo. Pinta. A cor que você quiser. Marrom. Verde. Amarelo. Coloque a glitter. Vocês irão usar a sua. A criatividade de vocês. Então, tia Tiana. O emborrachado. O EVA. O que é que eu vou fazer? Eu vou cortar um círculo. Mais ou menos no tamanho. O bom, gente, é vocês riscarem antes que a gente corte, tá certo? Tiana não lembrou. Mas aí vocês fazem uma medição aí, risca. E mais ou menos vocês terão o tamanho. Então, mas o bom mesmo é cortar antes. É riscar, tá? Antes, o miolinho, antes de cortar o rolinho do papel. Então, olha. Olha só. Tia Tiana. Ó. Tá vendo, pessoal? Não tem problema se passar um pouquinho. Até melhor. Ó. Tá vendo? Tia vai fazer da mesma coisa do outro lado. Então, eu já pego este como modelo. Então, eu vou aqui. Recorto com carinho. Com cuidado. Certo. Pronto. Fiquei, ó. Com dois miolinhos. Ó, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, lembram? Da tinta guache amarela. Que qual é o girassol? Amarelo, Tiana. Então, vamos pintar o nosso girassol. Vocês utilizem, certo? Pincel. Mas, como Tiana não tem, eu não vou deixar de fazer, né, pessoal? Porque eu não tenho pincel. Então, ó. O efeito dá o mesmo. Só o dedinho que fica meladinho, mas depois a gente resolve. Então, já tá dando forma ao meu girassol. Então, tá vendo, pessoal? Então, pinta aí. Passa duas mãos pra ficar bem amarelinho. Seu girassol ser bem amarelinho. Certo? Olha só. Vou também fazer do outro lado. Então, ó. Tiana tá pintando todo. E vai ajeitando, tá, gente? Pinta e vai ajeitando o seu girassol. Então, aqui eu já tá fazendo e ajeitando. Tá vendo? Ó. O outro lado. Tá vendo, pessoal? Olha só. Ó. Espera secar um pouquinho e passa a outra mão, tá? Não esquece também de pintar a parte, ó. De fora, tá bom? Então, ó. Completa ele todo. Tá? Quanto mais amarelinho ele tiver, mais bonito vai ficar o seu girassol. Então, se você tiver pincel, vai ficar melhor. Certo? Mas olha só, gente. Olha só. Já deu uma forma. Então, ó. Se você passar duas mãos, ele vai ficar mais... Dois amarelinho. Certo? Então, vamos lá. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? O que a gente faz? A gente pega o girassol e a gente agora vai colocar o miolinho, tá certo? Então, a gente vai passar cola no miolinho. Então, ó. Olha só, gente. Segura um pouquinho. Olha que coisa linda. Vamos passar do outro lado. Lindo, não é? Então, a Tiana vai dar uma apertadinha. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Vou pegar no meio aqui. Olha só, pessoal. Aí, depois vocês ajeitam a forma do girassol, tá bom? Mas é porque ainda está molinho. Olha só que lindo. Vamos deixar aqui. Enquanto ele seca um pouquinho, ele fica aí. Vamos agora para a haste. Tia, eu não tenho a fita decorativa durex verde. Não tem problema. Vocês podem utilizar a tinta guache verde ou até mesmo giz de cera. Certo, pessoal? Então, a nossa haste vai ser verde. Tiana está cobrindo toda a haste. Tia utilizou a fita porque é mais rápido para que eu possa mostrar a vocês. Então, cobrindo toda a haste de verde, vou cortar. Certo. Olha só. Certo, turma? O que é que vocês irão fazer agora? A gente vai agora, ó, furar, ó, furar o nosso girassol. Certo? Então, pede ajuda um adulto, certo? Para vocês não se machucarem. Certo? Então, coloca com atenção. Olha só, pessoal. Tá vendo? Olha só. Está quase pronto. O que é que vamos fazer, Tiana, agora? Segura aí direitinho, vocês deixem secar, tá bom? O meu ainda está mole, porque eu estou construindo com vocês. E vamos agora fazer, Tiana. Está faltando o que aqui? Está faltando uma folhinha, uma folhinha. O que é que Tiana fez? Tiana não tinha o papel verde. Eu não tinha o papel verde. O que foi que eu fiz? Eu peguei uma folha de ofício, pintei, certo? Com guache, tá vendo, gente? E agora, eu irei desenhar, certo? Na parte de trás, onde tem o verde, irei desenhar uma folhinha. Vou mostrar a vocês. Olha só, pessoal. Tiana desenhou uma folhinha. Tiana agora vai recortar. Aí, o que é que Tiana fez? Tiana vai dobrar, certo? Ó, tirei a parte verde. Vou dobrar. Ó, vocês estão vendo? Observem que Tiana pegou, dobrou. E o desenho que Tiana fez, ficou a pontinha assim, ó. No meio. Por quê? Porque quando a gente recortar, vai ficar a folhinha dos dois lados. Certo? Vou mostrar pra vocês. Tiana, cortando. Certo? Olha só, gente. Ficou dos dois lados. Aí, ó. Tiana, abre. Tá verdinho, pra eu poder colar lá. Tá certo? Então, ó. Folhinha. Eu passo cola. Certo? Passo em cola. Peguem com cuidado. Tia vai pegar com bastante cuidado, porque ainda está mole. Certo? O meu giração. Ainda tá molinho. Olha só, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Fica na pontinha. Olha só, pessoal. O meu girassol. Então, vocês irão usar a criatividade de vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Estou aguardando a foto do girassol de vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, quarto ano. Tchau, tchau. Obrigado.